Olá gente, eu sou a Rafa Fustan e da menina que comprava livros. E hoje a gente vai falar sobre Valéria. E vai ter muito spoiler porque essa série me desagradou de um jeito, num grau, que eu não sabia nem porque que eu continuei, não sei até agora, porque eu continuei. Mas eu sabia sim, eu queria falar pra vocês, eu queria falar mal dela. Porque eu fui com muita expectativa. Bom, vocês sabem que eu amo produções espanholas e a Netflix comprou e era direito autorado de uma autora que super vende lá, que é Elizabeth Benavent. E a Netflix acabou comprando três produções dela. Essa Valéria, ela é inspirada, baseada no texto de En los sapatos de Valéria. Esse termo, nos sapatos de Valéria, se a gente for traduzir, é como se aqui no Brasil seria como se colocasse no lugar dela, entendeu? Se colocando no lugar dela. Eu não sei se aqui a gente fala isso, ah, nos sapatos de fulano. Eu não sei como é que a gente fala, mas lá em espanhol existe isso. Então, o título se refere a se colocar no lugar da Valéria. Valéria é a protagonista. E assim, quando eu li a sinopse, eu pensei, caraca, é tipo um Sex in the City que eu amo de paixão, versão Madrid. Mas, não. Olha, Sex in the City, Valéria. A protagonista, Valéria, é interpretada pela atriz Silma... Não, desculpa. Cadê o nome dela aqui? Diana Gomes. Diana Gomes é a Tatiana, esposa do Berlim, que fez aquelas cenas maravilhosas, umas pontas, né? Mas que marcaram bastante a gente em quem assistiu La Casa de Papel. Então, eu só conheci ela daí. A moça trabalha bem? Trabalha bem. O problema não é dela se a personagem dela é insuportável. Tem 28 anos, mas age como se tivesse 8. Ela é casada com o Adrián, né? E o Adrián é o papel do Imbraim... Mia Rami, acho que é isso. O Adrián é um fotógrafo. Então, eles são um casal jovem, ele é fotógrafo e ela está desempregada, mas ela ganhou um concurso de contos. E aí, esse concurso, no final, o prêmio é publicar o livro como editora. A gente sabe que é super difícil publicar o livro como editora. A gente sabe de tudo isso. E é o sonho dela, de acordo com a história toda, que ela quer ser escritora. E aí, por aí, se a pessoa está escrevendo uma escritora... Eu não sei como é que é o livro, tá, gente? Vou me basear no filme, no seriado. E aí, ela não se esforça pra isso. É meio sem noção. Vou dar um exemplo. Ela, o tempo inteiro, fica nos flashbacks que ela quer ser autora, que ela quer viver de escrito e tal. Mas, cara, ela é uma mulher super jovem. Ela nunca tentou publicar na Amazon. Ela está com prazo pra vencer numa editora grande. E ela fica desesperada, assim, sabe? Parece Alice no País de Maravilhas e não procura uma ajuda, um agente, um coach, nada. Ela já tem um contrato, entendeu? Então, assim, não procura outros autores, né? De repente, mais acessíveis. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça numa versão 2020 de uma história. Não entra. Porque a pessoa teria que ser muito ingênua. A pessoa teria que... Qualquer pessoa tem acesso a vídeos como os que eu faço, como os que outros autores fazem, sobre mercado historial. Então, assim, não tem cabimento ela ficar um bloqueio criativo dela e não procurar ajuda pra vencer um contrato com uma editora enorme. Se ela não tivesse um bloqueio criativo e não tivesse nada fechado... E aí, essa é a desculpa que ela tem, né? O casamento dela, ela já acha que não tá legal, mas ela não percebe isso. Pra ficar, né, saracuteando por aí. E aí, ela resolve, porque ela ouve de um cara que ela nunca viu na vida dela, que é o tal do Vitor, que ela vai conhecer, que ela tem que escrever romance erótico, que é isso que vende, que não sei o que lá. E ela ainda fala mal de 50 tons de cinza. Não, mas o meu é literatura. Não, aquele do seu não é nada, porque você nem escreveu. Que também me irritou, porque eu odeio que fique julgando outras literaturas, então ela é uma pamonha. E aí, a pamonha era eu que tava assistindo, né? Essa porcaria. E ela vai conhecer o tal do Vitor, que trabalha com a Lola. Eu preciso falar das quatro amigas que eu pulei, porque acho que é tanto ódio que eu até pulei o roteiro. São quatro amigas. Então, a Valéria é essa que seria a Carrie Bratchel, né? Que é a escritora que não é escritora, porque não escreve nada. Não tem nada publicado, pelo que eu entendi. Nunca publicou nada antes, né? Tem um caderninho que ela fez de um cogumelo quando ela era criança. História de um cogumelo herói. Ela tem a Lola, que é uma personagem que eu gostei muito, porque ela é traumatizada. Não é porque eu gostei, porque ela é traumatizada. A Lola, ela é... Eu sempre esqueci de falar, Silma Lopes. Eu nunca conheci ela ainda. E ela tá super bem no papel. A Lola, ela tem um caso com um homem casado, que é o Sérgio. E eles se dão super bem na cama, mas o cara é casado. E ela, assim, por mais que ela diga que não espera outras coisas dele, ela espera outras coisas dele. E ela gosta dele. Mas o cara nada de largar a mulher. A mãe dela é uma musicista. E ela abandonou a família pra ficar com a orquestra de Viena, sei lá. E rodar lá em Europa. E o pai ficou cuidando dela quando criança. E do irmão mais novo, que é deficiente físico. Ele é cadeirante. E o irmão é um fofo e tal. Eu adorei o irmão super pra cima. Porque em nenhum momento ele fica, sabe? Tipo, ah, minha vida. Não, pelo contrário. É ela que trata ele como se ele não pudesse ter, por exemplo, uma namoradinha. Quando ele pega ele lá transando com uma garota. Tipo, nada a ver. A mulher é totalmente sem noção. Mas eu não fiquei com raiva dela. Eu acho que ela tem trauma por causa da mãe. Em toda essa questão. Ela ajuda onde pode ajudar. Até aí tudo bem. A terceira amiga que eu vou falar é a Nereia. Que é a Teresa Riotti. Essa personagem, ela vive um drama muito grande. Porque ela é de uma família muito rica. O pai dela é dona de uma empresa, de uma escritória, né? De advocacia. Ela é advogada e trabalha com o pai. Então, assim, ela vive muito bem e tudo, né? Tem seus quase 30 anos. Mas ela é lésbica. E ela nunca teve coragem de se assumir pros pais dela. O que também contribui é que ela não tem um par fixo. Ela procura, ela se mete num grupo até que é super interessante. Feminista. Que tem várias mulheres. Tem trans. Tem binário. Então, tem assim. Tem todos os, sabe? Os gêneros, né? Que ela... Vou definir como gênero, né gente? Enfim. Tem todas as pessoas diferentes que fazem ela se sentir normal. Acho que essa é a frase certa. Porque dentro da família dela, ela sabe que se ela falar, ela vai sofrer preconceito, discriminação, tudo isso. Eles não vão mais querer lidar com ela. Isso é uma coisa que me incomodou muito. Porque eu acho que quando você tem uma amiga que tá se definindo, se definiu e sabe que a família não vai aceitar, eu acho que não é o meu papel ficar dizendo pra ela se assume, se assume, se assume. Isso tem que vir da pessoa. Isso caberia num texto onde eu, de repente, fosse a esposa dela e queria que ela... Ou a namorada dela e queria que ela se assumisse pra gente poder ter uma vida normal. Aí eu entendo. Só que ela não tinha ninguém. Ela... No final até ela tem uma pessoa, mas no início não tem. E as amigas dela, principalmente a Lola, ficam forçando ela a se assumir o tempo todo. O que é super errado, porque cada um sabe se é um tempo, gente. Pelo amor de Deus, que eu vou me meter na vida, sabe? Por mais que eu ache que ela deveria falar e tudo, achar é uma coisa. Dizer pra pessoa, ficar forçando a pessoa. E acaba que ela se fala que tem exatamente, vai acontecer exatamente o que ela já sabia. Os pais dela vão escorraçá-la de casa, não vão mais falar com ela, vai ficar sem nada. E vai ficar lá. Ah, agora ela tá mais feliz. Não, ela continua triste, né? Por uma parte ela tá feliz de eles saberem quem ela é, mas por outra ela tá muito mal de ficar sem os pais. Isso acho que isso é uma decisão da pessoa. Foi uma personagem que não foi muito aprofundada. Que ela aparecia meio como uma cota no meio do filme, eu achei, no meio da história, eu achei totalmente, sabe? Uma falta de respeito até com o tema, que é super importante. E eu acho assim, quando a gente vê o Sex in the City, por mais que a Carrie seja protagonista, a Samanta, que por exemplo seria viciada em sexo e tal, cada uma delas, a Charlotte, a Miranda, elas aparecem bastante. Então a gente se aprofunda na história delas. Nesse eles dão um protagonismo muito grande pra Valéria, né? E aí o restante fica meio de válvula de escape, assim, meio, sabe? Ah, vamos botar agora uma cena de fulano. E fica, a gente ser muito sem saber a história deles dentro de casa. Isso me fez uma falta absurda e eu achei o respeito com um grupo de amigas. Então assim, não curti tanto também isso. Aliás, várias coisas eu não curti. A Valéria, então, no final eu vou explicar mais ainda. A quarta amiga que eu vou falar é a Carmen, que é uma publicitária, que é o papel da Paula Malia. Ela já fez gente que vem e vai, que eu adoro, até já fiz vídeo aqui pra vocês. E ela é hétero, ela é apaixonada pelo Borja, que é um cara que ela trabalha com ela na agência. E eles vão se entender, vão morar juntos e tudo, não morar juntos que nós, vão ficar namorando. E eles vão fazer, ela é muito talentosa, ela é até mais talentosa do que ele, pelo que mostra. Então assim, ela faz sucessaço dentro da agência. Eles começam a fazer uma dupla de lançamento de campanhas. E ela é chamada pra trabalhar na empresa de uma desses clientes da agência publicitária. Só que ela, porque o relacionamento dela tá muito bom, ela tem medo disso atrapalhar. Então ela tá abrindo meio mão da carreira e, pelo que eu entendi no final, ela diz que não vai pra ficar com o cara. Porque ela quer ficar com o cara na agência. Só que esse mesmo cara que fez e não comenta nada com ele é heró. Não fala nada com ele pra ver o que ele acha, o que ele pensa, nada. Fala com as amigas, elas entendem que é ela e tal. Mas o próprio Borja depois vai receber esse convite, provavelmente quando ela disse não. E ele vai aceitar. Então assim, ela faz o papel de idiota. Porque tudo bem que você ama seu namorado e tal, mas gente, você tem que focar também na carreira. Tem que saber o que é melhor pra você. E assim, acho que sinceridade é tudo nessa vida. Você tem que falar com o seu namorado, seu parceiro, sei lá o que é seu. O que que tá acontecendo? Então ela não fala. E aí acaba desse jeito, como vai ter outras temporadas, eu imagino que falem mais. Vamos para o caso da Valéria. Que esse realmente é dar um vídeo de 10, 28 mil minutos. Mas eu vou tentar resumir. Por que que eu não gostei da Valéria? A Valéria, mesmo dentro da casa dela, antes dela casar, ela já é mal vista pela família. E não é um mal vista tipo, elas implicam com ela. É um mal vista do tipo, ela não sabe o que quer da vida e ela não amadurece e ela não faz questão de nada disso. Então, ela não termina nada. A própria irmã dela fala isso pra ela. Ela não tem responsabilidade nenhuma. No início da história, ela vai receber uma proposta pra ser a segurança de um museu. E ela vai declinar dessa proposta. Porque ela vai conhecer esse vídeo, ela vai falar, ah, eu vou tentar ser escritora. Só que o marido dela tá sustentando a casa sozinho. O marido dela acabou de ser demitido. O marido dela também vai fazer uma coisa que ele não queria, que é ficar filmando uma youtuber. Que ele acha que, enfim, no início... Depois ele vai se dar bem, mas com isso, mas no início ele é, né, meio... Repele essa ideia. Mas, no momento, ele vai. Porque, enfim, gente, a gente tem que pagar boleto, tem que pagar conta e nem todo mundo trabalha no que ama. Isso é uma coisa. Enquanto você corre atrás dos seus sonhos, você tem que continuar tendo uma renda. Então, essa renda pode vir de onde for. Ela não. Ela quer viver da escrita. Ela quer ser sustentada pelo marido. E ela quer ficar transando com outro cara. Olha que legal. Muito legal. Só que não. E aí, vocês sabem que eu odeio traição. Ainda mais traição que não é justificável. Ela tem um marido super legal, super parceiro, que sustenta ela, que em nenhum momento trata mal ela. Assim, ele não é um grande incentivador dela ser escritora? Não, não é. Ele acha mais que ela tem que focar em outras coisas e, enquanto isso, vai vivendo da escrita. Mas nem sempre as pessoas que estão com você te falam exatamente, eu amo meu marido. Mas nem sempre ele me fala exatamente o que eu quero ouvir. Tem coisas que ele não consegue, sabe, entender. E nem por isso ele deixa de ser a pessoa que eu amo. Então, assim, falta amor ali pra ela. Isso é visível. Ela casou no impulso, na empolgação. Ela não sabe o que é ser uma esposa. Então, assim, sabe, pra ela ser esposa ficar ali. E aí, como as amigas são solteiras e têm transas tórridas, ela imagina que aquilo tem que estar dentro do casamento e ela imagina que ela não consegue escrever cenas tórridas porque ela não sente prazer mais com o marido. O que realmente tem umas duas cenas que ele meio que foge dela e tal, mas a gente entende que é porque ele foi demitido. E aí ele também não se abre com ela, né, o que também é um erro. Mas ali falta diálogo heró, gente. E aí, pra piorar a história, tem uma cena que ela vai pra... Acho que é Valência, que é onde moram os pais dela. E é aniversário da mãe dela. E ela só vai ver a mãe dela de verdade porque ela transou com um cara na boate. Na boate, num bar lá. Ela vai pra transar com o tal do Victor, que é o... Cadê o nome dele aqui? Que é o Max Iglesias. E que parece que tá no Bradley Cooper, a La Madrie. Ele... Ele parece estar interessado nela e tal, Mas ele força muito, né, mesmo ela sendo casada e tal. E assim, quando não quer, dois não ficam, né. E ela fica dando brecha, ela fica trocando mensagem com ele. Aquilo tá fazendo muito bem pra ela montar a nova história dela. Ah, porque aí também, esse livro que ela tinha, que ela ia apresentar e que ela apresenta pra mulher da... Que é a editora, a chefe lá da editora. Ela pega e diz que não vai publicar porque tá uma porcaria, então que ela perdeu o contrato. Então ela fica desesperada. Ela aceita, sei lá, como depois ela consegue o emprego como segurança, que ela já tinha dito que ela não ia. E ela não contou nada disso pro marido dela. E ela vai começar a escrever uma história, né, baseada numa mulher casada, ou seja, a vida dela, que tem um romance extraconjugal. E esse romance extraconjugal é o que ela ainda não viveu, na verdade, com o Victor, mas conversando com ele ela fica excitada. E aí ela pega e faz essa história. E essa história a mulher tá amando, tá gostando. E a mulher quando fala pra ela, não, essa personagem, ela tem que viver esse romance, porque ela dá até metade. Então ela imagina que ela tem que viver, sabe? É meio... tem que viver como se um autor de suspense, de thriller, tivesse que matar alguém pra ter, sabe, ideia pra escrever seu livro. É muito sem noção. Eu fiquei com muita raiva que ela transou com aquele cara lá do bar. E depois ela ficou transando com esse Victor. E o marido não tava sabendo. Eu queria muito que o marido descobrisse e ele desce um chute na bunda dela. Acaba que ele dá, porque ele também não é nenhum idiota. Ela começa a tratar ele com frieza. Fica no mundo só dela, então ele faz isso. Mas foi uma personagem que eu não senti nenhuma empatia. Eu não consegui me conectar com ela. E eu fui com muita expectativa por causa do sexo. Eu decidi por ser uma série espanhola. E por que ela é escritora? Eu falei, caraca, amo os personagens de escritores. Mas eu odiei a Erol. Ela não tem carinho com a família dela. Sabe? Tudo bem que ela vai ajudar a irmã quando tá lá gravando. Mas ela tem uma inveja da irmã surreal. Ah, mas elas implicavam quando era criança. Tá bom, gente. Mas vocês cresceram, foda-se, sabe? Eu não consegui conexão, sabe? Ela não tem carinho com os pais dela. Só pensa nela o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ela não pensa nem no marido. Ela não pensa em ninguém. E a mãe vai chegar um momento lá que a mãe vai estar conversando com a... Eu vou falar, gente, eu tenho muita pena. Porque pra aguentar ela, realmente. Pra aguentar ela, nem o espectador. Gente, eu achei insuportável essa protagonista. Eu acho que podiam matar ela no final. E nessa continuação, ser saudade de Valéria. Porque ela é insuportável. Tô brincando, quero com mais ninguém, tá, gente? Mas é péssimo. É péssimo. A minha nota pra esse seriado é de que ele é ruim. Porque eu não senti conexão com a protagonista, cara. O roteiro, ela é toda errada. E tudo bem. Ah, poxa, as pessoas cometem erros. Mas ela comete muitos erros. Ela não tem menor caráter com o marido, com a família, com a irmã. Sabe? Com ninguém. Com ninguém. Ah, ainda tem mais essa. As amigas que são hétero. Tem uma que não é. Ninguém ouve a que é lésbica. Ninguém quer saber das histórias dela. Ela mesma reclama disso. E mesmo depois dela reclamar, elas continuam. A Valéria só pensa nela, só conta sobre ela, só sabe chorar, sorrir, chorar, sorrir. E ela fica puta ainda quando a Lola, que é a melhor amiga dela, que apresentou esse cara que trabalha com ela, diz que fez um sexo oral nele. E ela fica puta. Ah, você fez sexo oral. Pô, minha filha, você é casada, querida. Não foi no seu marido. Gente, não tem o menor cabimento. Enfim, eu vou terminando por aqui, antes que eu fico mais irritada. E o vídeo deu 80 minutos, deu reclamando sobre esta bosta desse seriado, por aqui que eu fui assistir. Vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.